Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoryu e hoje estamos aqui para estar reagindo a cenas adultas com duplo sentido em filmes de animação. Do canal Culturas Insanas. Bom, rapaziada, esse é um conteúdo diferente que a gente tá trazendo porque... Assim, eu quero dar uma variada aqui. Realmente é um gosto meu aqui, assim, que eu falei assim, olha, vamos trazer uns conteúdos diferentes. Então, cara, esse vídeo específico peça conteúdos aleatórios. Ah, mas é um conteúdo de não sei o que que nem faz sentido com um geek. Não importa, só comenta. Vídeos engraçados, vídeos de investigação criminal, qualquer coisa, gente, vocês quiserem. Porque é o seguinte, esse vídeo aqui, ele vai ser um divisor de água aqui no canal onde eu vou pegar algumas sugestões para a gente trazer, tipo assim, conteúdo aleatoríssimo. Então, podem comentar qualquer tipo de conteúdo que a gente vai pegar algumas sugestões para trazer aqui para o canal, tá? Então é isso. Antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e também deixar o seu comentário porque isso ajuda bastante a gente. E motiva mais e mais a gente trazendo esse conteúdo aqui para o canal, tá? Afinal, estamos em busca dos 30 mil inscritos e falta muito pouquinho. Então, se você é novo ou já é antigo, mas ainda não é inscrito, dá esse apoio para a gente, tá? E é isso, rapaziada. Sem mais enrolações, play. Galera, o vídeo de hoje tá polêmico. Tirem as crianças da sala, coloquem mais 18 nesse vídeo porque nós vamos relembrar de cenas safadenhas dos filmes de animação que deram um duplo sentido e muita gente provavelmente não percebeu porque éramos inocentes demais para poder sacar. Porém, se vocês assistirem agora essas cenas com a mente aí mais poluída, né, vocês vão reparar que isso acontecia direto em filmes de animações. Confia. Ah, esse é típico. Tadinho. Meu nome é Télice e sejam muito bem-vindos ao canal Culturas Insanas. E se você não é uma mente poluída, não tem um pingo de malícia aí nas coisas que assistem. Deixa aqui o seu like e ativa o sininho também para você não perder os próximos vídeos que estão incríveis, beleza? Agora, vamos parar de tanta enrolação e bora logo pra você ver. A primeira cena de duplo sentido dessa lista vai pra aquele filme maravilhoso... Não, esse aí tá cheio, né? Esse aí tá cheio. Você acha que pode mexer com meu irmão? Você é o maior gatinho. Toma o seu, freco estranho. Ah, gatinho. O meu nome é Piper. Cuidado que eu morro. Bom, uma das cenas de duplo sentido nesse filme a gente encontra logo no começo, quando o Harry chega lá na casa dele todo animado. Fazer o filho? Fazer o bebê é o mais gostoso. Daí a sua esposa diz que não tem problema, né? Que fazer um bebê é que é gostoso. Claro que ela tava falando neles montarem um bebê, um robozinho bebê ali do zero. Mas a primeira vista, né? Essa frase dita ali junto com essa trilha sonora mais romantizada acabou forçando qualquer um pensar naquilo que não deveria pensar, né? E essa música, velho? Outra cena de duplo sentido nesse filme é quando o Rodney Lataria tá lá consertando o pescoço do Manivela. E ele faz uma pergunta que seria normal pra um robô, né? Que era saber qual foi a última vez que o Manivela trocou de óleo. Mas o Manivela entendeu tudo errado, mano. E ele achou que era outro tipo de troca de óleo. Que se vocês eram mais safadinhos e estão ligados, já sabe o que ele fez dizer, né? Quanto foi a última vez que você trocou o óleo? Que isso, rapaz? Não dá pra responder isso com a minha irmãzinha aqui do lado. Corta essa, maninho. Outro filme que tinha diálogos geniais para um filme de animação era Os Incríveis. E nem o primeiro filme que eu fiz fazer alguns trocadinhos, né? Não me lembro, na verdade, que baixaria no Innsito Os Incríveis. Ela ia comer se tivesse Toninho Bolognese. Agora chega! Ei, vem! Ei, vem! Já chega! Parem! Parem de correr pela casa! Não, não, tem! Tem que correr pela casa! Ei, ei, ei! Onde é? Indicando que, mano, eles só fizeram filhos porque eles estavam entediados, né? Então, mano... Mas só tiveram dois! Se fossem seis? É, esse síndrome é um dos vilões mais geniais que existe no meio das animações. É que a dublagem é muito boa também. A dublagem dele é mó boa, mano. Mas dá conta! Agora, lá em 2013, também tivemos um dos maiores gestos da Disney com Frozen, uma aventura congelante, que também nos proporcionou uma cena ali, uma frase de duplo sentido que só os adultos entenderiam. Na cena que o Hans tá ali tentando fazer a Ana mudar de ideia sobre ela se casar com um príncipe que ela mal conhece, daí ele faz algumas perguntas pra ver o quanto ela conhece esse príncipe, né? Daí, galera, vem a Pérola. O sapadinho pergunta o tamanho do pé do príncipe, mano. E se você não entendeu muito bem, existem muitos caras que assemelham o tamanho do seu pé com o tamanho de um outro membro ali do seu corpo. Do braço! Se você não entende, né? O braço! O braço, ó! Obviamente! Qual o sobrenome dele? Ele é um das Ilhas do Sul. E a comida preferida? Sanduíche. Melhor amigo? Provavelmente de um dos homens. Eu não acho que esse tenha sido na maldade. Agora, em um filme bem nostálgico do estúdio da Disney, poucas pessoas devem ter percebido um trocadilho feito lá no filme A Nova Onda do Imperador. Eu nunca assisti esse filme. Então, por esta você não esperava? Não! Verdade! Aham! Aham! Ah, então tá. Bom, na cena que o Kroki e a Ismael estão acampando, né? Vemos que o Kroki tá debaixo de uma barraquinha, de uma tendinha ali, bem pequena. Porém, vejam sobre qual região do corpo dele essa barraca tá armada. Tá de barraca armada, né? Ah, eu não acho que é. Ah, não, não. Acho que esse aí é um pouco forçado. Não, é que não tem onde colocar essa barraquinha, entendeu? Então, eu acho que é um pouco forçado. Vai colocar onde só em cima do rosto? Eu acho que é um pouco forçado. Bom, em carros da Pixar tivemos algumas cenas literalmente, literalmente de duplo sentido. Ah, essa que a gente já viu aqui no canal, não foi? Acho que a gente viu pra meio, pra noção mesmo. Tem um vídeo que a gente viu essa cena. Eu não tinha entendido. Fazendo um topo Leslie, né? Eu não tinha entendido. Os faróis acesos. Ih, será que eu tô vendo uma tatuagem tribal aí? Isso é só. Opa. Opa. Você viu isso? Eu vou embora. Como na cena em que o McQueen encontra aquelas duas fãs dele, né? E elas mostram ali os faróis, dando muito a entender que elas estão fazendo tipo um topless ali na frente dele, né? Aqui no Brasil não é tão normal algumas fãs malucas fazerem isso, esse tipo de coisa pro ídolo, né? Mas lá na Grêmio, muita mulherada tem esse costume de fazer isso pra chamar a atenção ali do astro, seja ele qual for. E como no filme são todos carros, né? Então essa cena só valeu pela intenção mesmo, já que não vemos nada demais, né? Nada além de faróis. E eu nem vi esses carros aí. É o primeiro. É o primeiro? É. Caraca, eu não lembro delas. Que isso, McQueen? Outra cena que literalmente deram duplo sentido é quando os carros, eles olham ali pras partes mecânicas de baixo, né? Como o Ramon, quando ele vai mostrar ali a sua pintura escondida e veja só como um casal de carros ali eles ficam bem constrangidos quando eles olham, insinuando que eles viram alguma parte íntima do Ramon. Gosta daquelas listras fininhas que dão sensação de velocidade? Ah, amor! Olha! Que velocidade, não? Acabou, não! Isso acontece de novo quando o McQueen, ele entra de supetão ali no consultório do Doc e ele tá lá examinando o xerife. Meu Deus! Exame de próstata? E o Relâmpago Marquinhos fica logo super constrangido vendo as partes mecânicas do carro de polícia, velho. E eu não ouvi do nada que o Doc tava fazendo ali um exame meio que semelhante a um exame de próstata aqui na vida real, né? Mas lembrando que eu disse que como são filmes de carros, né? Tudo mecânico, então a cena se torna nada demais, né? Além do mesmo a intenção e a interpretação dos mais velhos. Agora a cena mais polêmica dos filmes de animação que provavelmente a maioria de vocês já deve conhecer é no filme Caminho para Eldon. Ah, esse pouco eu tô pensando. Cara, ela é muito gata. Se for a cena que eu tô pensando acho que a gente já viu. Aquela que ela levantou. É. O design dela ali é todo sensual é pra ela o tempo todo parecer que tá se atirando em cima dos protagonistas, né? E não iria demorar muito pra isso acontecer de verdade, né, galera? Em uma cena ali onde ela parece que tá dando uns beijinhos no Túlio, né? Quando de repente aparece ali alguém chegando e ela se desespera pra não ser reconhecida, né? Mas olhem só a posição dela de onde a cabeça dela não tem nada de mais. Foi só um erro na animação. Dúvido muito que ela tava beijando a boca dele, né? E se vocês ouvirem o áudio original do filme fica ainda mais explícito que ela não estava beijando a boca do Túlio, ó. Uou! Meu Deus! Olá! Tava dando beijinho no pescoço. O que ele vai pensar se ele faça um dos deuses assim com mim? Ah, pessoal, só lembrando que eu separei esses vídeos aí pra vocês assistirem. Um é sobre as piores dobrajes de afetas. Tem a parte 3, mano. Enfim, Jesus amado. a gente estragar. Olha, se vocês rapaziarem... Enfim, é isso, né? É. É sobre isso. Se vocês quiserem mais esse tipo de conteúdo aqui é só pedir nos comentários que a gente traz. Eu realmente espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e também deixa o seu comentário porque, como eu falei, isso ajuda bastante a gente, motiva mais e mais a gente trazer o nosso conteúdo aqui pro canal, tá? Então, lembrando, deixe sugestões de mais vídeos aleatórios, completamente aleatórios aí nos comentários. É isso e bye. E tchau.